O presidente José Sarney avaliou o pacote de medidas anunciadas ontem pelo governo para amenizar a crise financeira dos municípios. As medidas incluem a liberação de restos a pagar de obras e repasses do fundo de participação dos municípios, além de uma medida provisória para a renegociação da dívida previdenciária das prefeituras. Na opinião de Sarney, o governo tenta evitar uma crise maior. Alguns municípios, muitos, milhares, eles estão sem condições de atender aos seus compromissos, não somente de pessoal, como também em relação a fornecedores e serviços, bem como alguns estados. De maneira que a presidência, a presidente, ela está procurando justamente contornar esses problemas, de modo a que as prefeituras e os estados, eles não venham a sofrer nenhuma crise que seja uma crise maior. Sarney elogiou também o projeto do Senado aprovado ontem na Câmara, que determina que as notas fiscais discriminem o valor dos impostos embutidos nos preços dos produtos. Isso é uma maneira de transparência do governo em relação à população. E até cria mais responsabilidade pelos impostos que se paga e a aplicação desses impostos. E não é nenhuma novidade, países, muitos países do mundo procedem dessa maneira. É tudo que se deseja no Brasil, quanto o povo paga de imposto e quanto realmente paga pelos produtos que consome. O projeto seguiu para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A votação...